Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Elina Fernandes e eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui no nosso canal você vai encontrar vídeos de rotina, vai encontrar lives de oração e você vai encontrar tour pelos bairros aqui de Caxias. Filma também minhas idas no mercado, nas lojas, em pontos turísticos, praças, enfim. Onde dá para me filmar, eu estou filmando. Então, seja bem-vindo ao canal Fernandes House. Bom pessoal, eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque eu pensei direitinho um dia desses aí que este ano Caxias está começando bem animada. Como assim Elina, bem animada? Porque gente, há uns três anos atrás que começou esse negócio de pandemia, a gente não podia ter eventos e esse ano Caxias está começando assim com coisas diferentes, gente. Coisas que há alguns anos não tinham, coisas que nunca teve. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Começando já, né, pela famosa festa da uva. Quem nunca ouviu falar na festa da uva? Se você ainda nunca ouviu falar na festa da uva, eu vou te falar um pouquinho sobre ela. Então, pessoal, a festa da uva é uma festa bem tradicional aqui de Caxias do Sul, que ela vem de dois em dois anos. Tipo, um ano sim e um ano não. Um ano sim e um ano não. Quando eu cheguei aqui em 2012, era ano de festa da uva. Só que eu nunca tinha ouvido falar. Eu estava com os meus filhos no Parque dos Macaquinhos, brincando, passeando com eles numa tarde. Quando um amigo nosso, que a gente recém tinha conhecido quando veio para cá, ligou para um outro novo amigo que estava conosco no passeio e falou Trazem eles aqui para o centro porque está tendo o desfile da festa da uva. Na verdade, nós estávamos no Parque dos Macaquinhos, também fica bem próximo ao centro. E o desfile fica ali na rua paralela à Praça Dante, começa em frente à Praça Dante. E nós fomos para lá. Gente, foi uma coisa assim bem diferente. Tinha carros alegóricos muito enfeitados, uma coisa linda. Eles são muito criativos, trazendo assim, sabe, mostrando a cultura dos imigrantes. Tinha carros com vinhos, tinha carro com, é, imitando assim, sabe, parreirais de uva. A senhora, não tem nem como explicar detalhe por detalhe. Eu vou colocar algumas fotos que eu achei aqui para vocês terem uma noção do ano que eu vi o desfile como estava. E assim, durante aquele edicílio, eles iam distribuindo o vinho para as pessoas que estavam na calçada assistindo. E também saquinhos com uva. Uvas deliciosas. E ali, gente, que eu fico conhecendo, né, no ano que eu cheguei, logo de início do ano, eu fiquei conhecendo a festa, o desfile, enfim, da festa da uva. Não a festa em si. Porque a festa, ela dura um período de um mês. E ela acontece no pavilhão da festa da uva, que também é um local que eu não conhecia. Depois eu tive o prazer de conhecer, a festa já tinha acabado, eu fui fora da época de festa, né, para me conhecer melhor com mais detalhes, porque lá tem uma vilazinha que eles construíram, imitando como era a vila há muitos anos atrás, quando os imigrantes chegaram aqui em Caxias. Então, gente, é um local muito lindo, muito legal de se conhecer e muito interessante. Também tem barracas lá com coisas artesanais, é muito bom, vale a pena fazer uma visita nos pavilhões, também fora da época da festa. E na festa, gente, tem várias atrações, várias pessoas de colônia mostrando suas uvas, seus vinhos, pessoas de vinícolas, enfim, tem desfile. Eles escolhem a rainha da festa da uva. Tem também, gente, atrações musicais com cantores de todo o Brasil. Músicas de todos os tipos e gostos, até música gospel. Então, esse ano teve, sim, a festa da uva aqui em Caxias, que a última que teve foi em 2018. 2020 não pôde ter por causa da pandemia, né? Então, desde 2018 não tínhamos festa da uva. Esse ano foi realizada a festa. Outra novidade, gente, aqui para Caxias, esse ano, é um espaço que a prefeitura liberou para os camelôs. Eu tenho um vídeo aqui também falando... Ah, é, voltando um pouquinho, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando os pavilhões com detalhes, tá? Os pavilhões da festa da uva, se você quiser ver, tem um vídeo aqui no canal. E também tem um vídeo agora, no assunto que eu vou entrar agora sobre os camelôs, em que eu falo que eu não via barracas de camelô pelas ruas aqui, como eu via quando eu morava no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, na cidade do Rio de Janeiro, muitas barraquinhas de camelô na rua. Aqui em Caxias, a gente não se via isso. A não ser alguns camelôs com mercadorias forradas no chão, como eu mostro no vídeo. Então, gente, esse ano, a prefeitura liberou uma rua com espaço demarcado, onde os camelôs vão ganhar suas barraquinhas e vão poder tirar suas mercadorias do chão, vão ter suas barracas organizadas para trabalhar em paz e com sossego. Porque antes, eles corriam o risco de ter as suas mercadorias retiradas por fiscais, entendeu? Por estar em locais impróprios para o trabalho. Isso aconteceu várias vezes aqui. Eu quero abrir uma aspa para fazer, para falar uma coisa aqui também, já que entramos nesse assunto de camelô. Gente, a maioria dos camelôs aqui de Caxias, são imigrantes, são de outros países, são na grande maioria da África. Tem angolanos, senegaleses, haitianos, alguns agora chegando também venezuelanos. Tem muitas pessoas que trabalham como camelô, na grande maioria, são de outros países. E por que eu quis abrir aspas? Porque eu já tive comentários aqui nos vídeos, que eles falam que os caxientes, principalmente os mais novos, mais jovens, dizem que não gostam de pessoas de fora aqui em Caxias, que não gostam de pessoas que vêm de outros estados, que vêm morar aqui, que os idosos são bem fechados, e são bem ignorantes. Enfim, graças a Deus, eu nunca passei nenhuma situação para me queixar dos moradores daqui de Caxias, e principalmente os caxientes. Sempre fui muito bem recebida em todos os lugares que eu fui, onde eu entrei, onde eu saí, muito bem acolhida. E de uma forma em geral, gente, o que eu tenho a dizer, o que eu sinto, é que Caxias do Sul em si, é uma cidade muito acolhedora. Quem sabe uma das maiores acolhedoras do Brasil. Porque o que tem de imigrantes nessa cidade não está no Egibir. O que tem de pessoas de fora aqui, não se conta. Tem muitas pessoas de fora, principalmente de países da África. Agora, venezuelanos tem muitos. E a prefeitura sempre acolheu essas pessoas e sempre apoiou. A gente pode ver que sempre teve o apoio das pessoas daqui de Caxias. Apoio até mesmo em moradia, em empregos e às vezes em ajuda, sabe? De custo mesmo, até essas pessoas se alicerçarem. Quando eu cheguei aqui, eu pude ver um local, uma casa onde moravam vários haitianos, que foi naquele ano que teve um grande terremoto no Haiti. Muitos haitianos vieram para cá. E eles foram acolhidos, eles tinham uma casa para morar e tinham até um ganho, um custo, até se estabelecer a um mar emprego. Então, eu vejo Caxias uma cidade que acolhe, sim, as pessoas. E comentários sempre tem, gente. Racismo sempre tem em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, isso aí é a minoria. O que eu vejo na grande maioria são pessoas bem acolhidas. Bom, gente, mais uma novidade este ano aqui em Caxias é a surdo-olimpíada. Você já tinha ouvido falar em surdo-olimpíada? Pois é, eu não. É a primeira vez que eu ouço falar em uma surdo-olimpíada, que, na verdade, já acontece há muitos anos em outros países. E é a primeira vez que vai acontecer uma surdo-olimpíada na América Latina. E o Brasil foi o país escolhido e Caxias foi a cidade escolhida para acolher esses atletas. Eu vou falar um pouquinho para você sobre ela e eu vou ler aqui na reportagem que eu tirei da internet do jornal Pioneiro também todos esses documentários que eu pesquisei. Eu retirei da fonte da internet e também do jornal Pioneiro lá do Instagram deles. Se vocês quiserem seguir, eu vou deixar o Instagram do Pioneiro aqui porque lá você sabe muitas notícias sobre a cidade. Inclusive, para você que tem curiosidade, tem vontade de vir para cá, muitas coisas você pode acompanhar no Instagram do jornal Pioneiro em tempo real, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, falando da surdo-olimpíada agora. A surdo-olimpíada é um evento multiesportivo internacional. A primeira edição foi realizada em Paris no ano de 1924. Foi também o primeiro evento esportivo para pessoas com necessidades especiais. A surdo-olimpíada de verão acontece a cada quatro anos e é um evento multiesportivo mais antigo. Depois dos Jogos Olímpicos para a 24ª edição de verão, vamos receber 5 mil pessoas, entre eles, surdo-atletas e comissões técnicas. Equipes de mais de 79 países com um marco histórico, o Brasil será o primeiro país da América Latina a sediar os Jogos Surdo-olímpicos de verão, que será também o maior evento poliesportivo já realizado no Rio Grande do Sul. Será realizado, gente, de dia 7 a 14 de maio no Complexo Esportivo do SESI. E nós teremos atletas de vários países, do Brasil, da Ucrânia, do Quênia, Estados Unidos, da Turquia, da Polônia, da Coreia do Sul, do Japão, do Irã, da Itália, da Alemanha, da Argentina, da Venezuela, da Grécia, da Índia, Catarquistão, França, China, China, Taipai, Lituânia, Camarões, México, Gana, Cuba, Dinamarca, Colácia, República Tcheca, Uzbequistão, Bulgária, Holanda, Tailândia, Portugal, Hungria, Iraque, Israel, Colômbia, Eslováquia, Mali, Malásia, Senegal, Kuwait, Egito, Nigéria, Espanha, Canadá, Quirguistão, Sérvia, Argélia, Árara Saudita, Noruega, Suécia, Finlândia, Chile, Equador, Eslovena, Letônia, Áustria, Estônia, Mongólia, África do Sul, América, Gabão, Bélgica, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Moçambique, Ilias, Maurício, República Dominicana, Uruguai, Hong Kong, Afeganistão, Macedônia do Norte, Paquistão, Filipinas, Mondávia, Portugal e Etiópia. Gente, são muitos países, são muitas pessoas que vão passar por Caxias do Sul. Imagina como que não está o movimento dessa cidade. E com isso, gente, é lógico, né, que vai abranger aí uma grande oportunidade para muitas pessoas, mesmo que em um período curto, mas muitas oportunidades na área, né, gente, do comércio, da renda, né, aluguéis, pousadas, vendas, enfim, muitas oportunidades para pessoas dentro deste mês por causa dessa surda Olimpíada, que será nesse período do mês de maio. Então, assim, creio que também por isso, gente, desde o início do ano, as passagens aéreas para Caxias ter aumentado bastante, o preço está bem alto, por quê? Estamos aí, né, num período, graças a Deus, digamos que quase um fim desse vírus maldito, de pandemia, é claro que a gente tem que ter ainda todo um cuidado, mas em questão, assim, de casos, graças a Deus, diminuiu consideravelmente, então aí os voos mais liberados, eventos liberados, o preço está altíssimo por causa disso também, gente, teve festa da uva, né, tivemos aí outros eventos também, né, que não é em Caxias, mas de certa forma muitas pessoas passam por Caxias quando quer ir para Gramado, no final do ano e tals, né, então aumentou bastante o valor das passagens, mas enfim, algumas novidades que eu venho trazer aqui, né, que esse ano está tendo em Caxias, Caxias está começando, digamos assim, bem animada, né, como eu disse no começo do vídeo, e eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês para contar esses detalhes aqui no nosso canal. Fora outras coisas, estamos em anos de eleição, a cidade está passando, né, como você sabe, eu creio que na tua cidade também, quando é época de eleição, você vê várias ruas sendo arrumadas, vários asfaltos sendo, né, é ajeitados, no meu bairro mesmo tem ruas ali mexendo em, na questão ali, né, de esgoto, em asfalto, enfim, ano de eleição, gente, ano de eleição, tudo, tudo, é um movimento, né, tudo que está adormecido, começa a aparecer no ano, não sei se termina, mas começa pelo menos. E então é isso, isso que eu quis trazer para vocês, nesse vídeo, tá, eu espero que você, com esse vídeo, tenha tirado algum aproveito. Bom, pessoal, então é isso, muito obrigada por assistir até o final, não esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram também, e até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.